Olá, bem-vindo ao Wintalks. Eu sou o Thiago Alves e hoje no Wintalks Digital, para falar do termômetro de inovação em empresas brasileiras, recebemos o querido Rodrigo Miranda, ele que é CEO na GAC Group. Rodrigo, seja bem-vindo ao Wintalks. Obrigado, Thiago, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vou abrir pedindo para você explicar para nossa audiência aqui, Rodrigão. Afinal de contas, o que é inovação? Legal. Primeira ótima pergunta, né, Thiago? Porque é uma palavra que está na moda, né? Todo mundo hoje fala de inovação, várias empresas falando de inovação, mas o que é isso, afinal? Acho que cada pessoa aqui na audiência vai ter um conceito específico e a gente poderia falar aqui de conceitos teóricos, acadêmicos, mas na prática, o que a gente defende é que a inovação é a geração de nota fiscal. É uma ideia que a gente implementou na empresa e que vai gerar resultado. Isso que é o que a gente tem que ver. Depois, como que é? Que tipo de inovação que a gente vai trabalhar? Se é uma inovação incremental, ou seja, uma melhoria do que a gente já existe na empresa? Se é uma inovação radical, onde a gente vai mudar o que a empresa faz? Se é uma inovação disruptiva, que vai ser algo totalmente novo para o mercado? Isso a gente vai entendendo aos poucos, mas o conceito de inovação na sua essência é importante separar o que é inovação incremental e de invenção. Na invenção, eu tive uma ideia, vou desenvolver um produto novo, vou fazer alguma coisa nova, mas como que eu levo isso para o mercado? Como que eu ganho dinheiro com isso? Não sei. Então, a inovação é definida através de processo, né? Você comentou aí da ISO 56000, que é a ISO para gestão de inovação, que causa uma grande comoção quando se fala de ISO e inovação, como assim? É porque a inovação, ela tem que ter processo, a inovação tem que ter método, né? Ela não depende, ou não depender exclusivamente de alguém ter uma ideia, né? De como a gente fala, tá no banho e fala, eureka, pensei numa super ideia hoje e vou implementar. Como você leva isso de forma contínua? Então, a inovação para as empresas, né? Que a gente vai falar aqui hoje, principalmente, é como que a empresa, ela inova continuamente, ou seja, como que ela melhora o seu produto, como ela melhora os seus processos, como que ela melhora o seu processo de gestão, melhora o seu modelo de negócio, como que ela vai evoluindo continuamente. Então, o que a inovação, ela vai buscar é isso, a inovação é você sair do estágio A para o estágio B e gerando sempre um ganho, uma nota fiscal para a empresa, gerando faturamento. Muito bom você trazer logo de cara esse conceito, deixa eu trazer a gente de volta aqui, porque muitas vezes as pessoas acham que inovação é só para aquela empresa que já tem muito tempo de mercado e que tá num segmento que é muito antigo, que é analógico. E, na verdade, não, né, Rodrigão? A inovação é para todo tipo de empresa, todo tipo de serviço, todo tipo de negócio, independente se a sua empresa é digital ou não. E aí, eu quero até explorar contigo uma máxima que a gente já ouviu bastante aqui no Intox, que é mesmo as empresas mais inovadoras do mundo se reinventam todos os dias. Por que que isso acontece? Por que que fomentar estruturas de inovação é tão importante mesmo para empresas que muitas vezes são líderes em tecnologias ou em novos serviços aí no mercado? Porque o mundo tem constante mudança, né? Parece meio clichê falar isso, Tiago, mas é a verdade, né? A gente hoje tá nessa fase de transformação digital, né? Uma frase que um guru de inovação, o Magnus Penker, ele sempre fala, né? Que o mundo nunca mudou tão rápido como agora, mas ele também nunca vai, nunca mais vai se mover tão devagar como agora. Ou seja, a velocidade de transformação, ela vai crescendo continuamente. Então, assim, a gente tem N cases de empresas que dominavam o seu setor e, de repente, surgiu um concorrente e acabou com ela. Então, se ela não olhar para a inovação de uma forma contínua, ela vai deixar de ser relevante ou deixar de existir em alguns anos. E aí, você comentou uma coisa legal, né? Que a inovação, ela não acontece só para as grandes empresas. Então, eu costumo dizer nas nossas palestras, workshops, que a inovação não é o professor Pardal no laboratório fazendo uma invenção mirabolante. E também não é só na startup, né? Que também, hoje, a gente acha, ah, inovação tem que ter uma startup. Se eu não tiver uma startup, eu não consigo inovar. Ela acontece em todos os tipos de empresas a todo momento. Até na padaria, a gente teve que se reinventar. Nos restaurantes, a gente teve que se reinventar agora com a pandemia, né? Já tem um ano e pouco aí, já está todo mundo relativamente conseguindo trabalhar bem, mas olha como que a pandemia, uma coisa totalmente inesperada, demandou uma inovação em todos os setores de atividade. Não teve um que passou imune a isso. O ano passado, nesse momento, é a pandemia. O que pode acontecer no ano que vem? Daqui a dois anos, daqui a cinco anos? Esperamos que não há algo tão grave como essa pandemia, mas que mudança no mercado pode acontecer? Que nova tecnologia pode surgir? Que mudança de comportamento dos clientes, dos usuários? Então, a gente tem que sempre pensar como melhorar continuamente, como inovar continuamente, como que eu trago esse processo para dentro da minha empresa. Entendeu? Para eu fomentar a inovação na minha empresa, eu necessariamente tenho que me apoiar em startups? Eu tenho que trabalhar com startups? Ou eu posso tentar criar uma startup dentro da minha empresa mesmo? Vamos falar um pouquinho desse ecossistema de inovação. Isso é algo que a gente vive, o dia a dia que a gente fala com as empresas, que a startup veio trazer uma forma diferente de pensar, de se reinventar continuamente, de ter uma flexibilidade para falar, eu estou indo por esse caminho, não é isso que eu quero, vamos mudar. Então, o errar e aprender continuamente, a startup, ela trouxe bastante isso para as empresas. Mas eu, para inovar, eu não preciso de ter uma startup, não preciso de virar uma startup para isso. Eu posso trazer isso para dentro da minha empresa. O que eu preciso para fazer isso? É melhor, entender os processos, entender a cultura da empresa, se ela é mais engessada, se existem processos que geram uma burocracia muito grande para que eu faça uma mudança rápido. Então, a adaptabilidade, que a gente acaba chamando, essa capacidade da empresa, ela se adequar rapidamente ao que está tendo de mudança. Então, o brasileiro, por padrão, é um povo muito criativo. As empresas têm um potencial enorme de gerar inovação. Só que muitas vezes isso não é aproveitado. E quantas vezes, quantas pessoas aqui, eu aposto que praticamente todo mundo da audiência já teve aquele momento de falar, nossa, eu tive uma ideia tão boa na minha empresa, eu levei para o meu chefe e morreu. Ninguém me falou mais nada, não sei o que aconteceu. Por quê? Porque aquilo entra num processo burocrático dentro da empresa, ou de falar, não, não, mas como que nós vamos pegar esse nosso produto, que nós vivemos para isso. Nos últimos 30 anos, a empresa dominou o mercado fazendo isso e agora está me propondo da gente mudar, da gente fazer diferente, da gente matar esse produto eventualmente. Não, não podemos mexer, isso é sagrado. Então, essa quebra de paradigma que a gente tem que levando, que a gente tem que ir entendendo que sim, a inovação em alguns momentos vai trazer algumas dores, no sentido de eu tenho que mudar, então a mudança ocorre, mas é uma dor muito melhor de você fazer do que a dor de perder o seu negócio, de repente falar, poxa, aquela ideia que eu tive, que eu não implementei aqui, um concorrente teve igual, ou uma startup teve igual, e ela levou, e implementou e trouxe para o mercado. E aí, como eu falei, tem vários exemplos aí do Blockbuster, que no início rejeitou a Netflix, da Nokia, que dominava o mundo dos celulares, de repente o smartphone veio e acabou com eles, e várias outras. Eu vou comentar um pouco mais para frente aqui, mas já trazendo um pouco essa visão. Então, ontem a gente teve o Nubank, recebendo um aporte bilionário, passando um valor de mercado de 30 bilhões, é uma startup, está hoje a sétima startup mais valiosa do mundo, já se batendo ali com os grandes bancos aqui no Brasil, e os grandes bancos já ficando preocupados, porque eles estavam ali durante muitos e muitos anos num setor que era de difícil entrada para a concorrência, e de repente começaram a surgir vários bancos digitais, o mercado mudou, e eles estão sofrendo. Uns já conseguem mudar, fazer essa mudança interna, só que são instituições tão grandes e que não estavam pensadas para ter essa flexibilidade, que é um processo mais difícil do que se você começa a implementar isso aos poucos, antes que você tenha que correr. Então, a partir do momento que você tem que correr atrás de outro, já se torna um problema. Seja líder, seja inovador, seja, busque algo diferente para a sua empresa, para você inovar. E aí, de novo, voltando para o que você perguntou, através de startups, pode ter parcerias, pode buscar uma startup que te auxilie nesse processo, ou você pode criar internamente uma startup, um departamento que trabalhe como uma startup, que valha para a inovação de forma contínua na empresa. É isso aí, pessoal. Esse foi o InTalks Digital de hoje, com o Rodrigo Miranda, CEO na GAC Group, onde falamos de termômetro de inovação nas empresas brasileiras. Rodrigo, obrigado pela participação. Obrigado, gente. Prazer estar aqui com vocês. Acho que foi bem legal a conversa aí. E fiquem à vontade para chamar a gente, para entrar em contato, porque é um prazer sempre falar de inovação. Obrigado. 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 Obrigado.